Seu trabalho está te deixando esgotado? Você não tem tempo para nada? Você nunca é reconhecido por um trabalho bem feito? Você acha que entrega mais para a empresa do que recebe dela? Você se sente isolado dos seus colegas? Você acha que o seu trabalho não serve para nada? Seus esforços para progredir na empresa nunca dão em nada? Você já cansou de tentar? Pois é. Essas são algumas das perguntas que os médicos fazem para ver se você está sofrendo com a síndrome de burnout. Burnout significa esgotamento, estafa. É a exaustão mental e física que bate depois que você passa muito tempo sob um estresse pesado. É o que os especialistas chamam de síndrome laboral, quer dizer, uma condição ligada ao trabalho, a insatisfação com o seu trabalho. Mas e aí? Isso pode estar acontecendo com você? E o que dá para fazer para tentar tirar esse encosto da sua vida? É o que a gente vai ver aqui no primeiro episódio do Terapia, o podcast da Super voltado para as questões da mente. Eu sou o Bruno Garantoni, editor da Super Interessante. E eu sou o Alexandre Verzignassi, diretor de redação da Super. A gente está aqui com o doutor Alexandre Valverde, médico-psiquiatra formado pela Unifesp e mestre em filosofia contemporânea pela Universidade de Paris 1. Então, doutor, explica melhor para a gente o que é a síndrome do burnout. Ok, o burnout, ele é uma síndrome que tem uma classificação recente. Se a gente for pensar, a primeira vez que ele foi descrito foi em 1974 com esse termo, por um psiquiatra, que é o Freidenberg, novaiorquino, que sofreu ele mesmo a síndrome de burnout, essa síndrome de estafa mental, de cansaço excessivo por excesso de trabalho. Mas o problema dessa síndrome relacionada ao trabalho já é descrito muito anteriormente. Em 1881, a gente já tem descrição de um quadro que antigamente recebeu o nome de neurastenia, que é essa fadiga mental. Bem naquela época, então, do boom ali da Revolução Industrial e os transtornos relacionados com esse excesso de trabalho ligado àquele momento. Ora, a gente está vivendo hoje uma nova fase de revolução do mundo do trabalho e aí não é à toa que a gente vê um crescimento muito intenso, muito grande dessa síndrome e agora ela está merecendo um contorno todo especial e esse nome, então, que ela recebe, que é a síndrome de burnout. Na sua clínica, você tem recebido um número nitidamente maior de queixas sobre isso? Sim, sim. A gente observa muito mais pessoas vindo procurar ajuda. A gente está passando por uma fase de crise econômica, política, tudo isso faz mesmo que as pessoas venham procurar mais os consultórios psiquiátricos. Acho que isso é uma verdade para todos os colegas. E aí, retomando essa questão do burnout, que significa que a pessoa vem nos procurar com essa queixa específica, uma palavra que está na moda, uma expressão que está ficando conhecida. A palavra burnout, ela significa isso, pegar fogo. É uma palavra que foi emprestada da física. É o termo que se usava para falar dos reatores nucleares que não conseguiam esfriar e que acabavam se incendiando. Então, se a gente usar isso como imagem para pensar o que acontece conosco no mundo do trabalho, é esse excesso de exigência, não só dos pares e dos nossos superiores, mas da gente mesmo também, tem uma exigência dupla nesse sentido, que nos leva a um esgotamento e esse incêndio, vamos dizer assim, que se configura como essa síndrome, que é muito próxima do que é uma depressão. Mas existe uma diferença fundamental entre a depressão e o burnout, que na depressão você tem um primeiro fenômeno que acontece, que a gente pode chamar aí de uma amputação do futuro. A pessoa que tem menos perspectivas de como ela vai encaminhar a vida dela, de como ela vai realizar os seus sonhos, de como ela vai se projetar na vida. E isso a gente fala das esferas do trabalho, das relações amorosas, das relações afetivas, da realização profissional. E também a perspectiva de como ela vê o mundo, como ela vê o seu lugar no mundo e tal. E, bom, a gente já conhece o quadro de depressão, é um quadro de alteração do humor sustentado, é um quadro de tristeza, de melancolia, ou não só relacionado à melancolia e tristeza, mas também ao esgotamento, ao cansaço, ligado à alteração do apetite, do sono, da libido. Qual a diferença, então, entre uma depressão comum, vamos dizer assim, e o burnout, propriamente dito. Aproveitando, eu sou leigo e tenho, quando a gente fala em depressão, eu imagino uma pessoa que está deprimida, ou seja, prostrada, sem energia. E quando eu imagino alguém que está com burnout, é o oposto, está superaquecendo. Qual que é a relação entre depressão e burnout? Ótimo, ótima pergunta. O modo como ela foi colocada também é bem interessante. Então, a gente fala desse desalento, dessa desesperança que está no fundo aí de uma depressão. As depressões, elas podem se manifestar de várias maneiras. A gente não fala de um tipo de depressão. A depressão, ela pode ser melancólica, o elemento da tristeza é muito relevante. Ela pode ser apática, então tem aquela depressão da falta de prazer com as coisas, da falta de ânimo. A gente tem a depressão ansiosa, que então tem um aspecto também de uma certa aceleração do pensamento. E os quadros mais graves de depressão, como depressão psicótica, por exemplo, que é uma derrocada mais intensa. O burnout, ele realmente tem esse aspecto da exigência para consigo e dessa dedicação excessiva ao trabalho. Então, na depressão, propriamente dita, anterior, vamos dizer assim, é uma questão do trabalho, se a pessoa já tem um quadro nesse sentido, você já vê uma apatia e uma... uma diminuição do interesse, de um modo geral. No burnout, não. A pessoa vai para o trabalho com muita gana, muito afinco, ela se coloca metas, às vezes, impossíveis de serem atingidas e ela não sossega, né? Ela não se aquieta ou não se tranquiliza com aquilo que ela vem realizando no trabalho. Então, ela vai se exigindo cada vez mais. É claro que isso também pode ser amplificado por uma exigência do trabalho, né? Não só necessariamente da pessoa para com a sua atividade, mas dos seus pares e dos seus superiores para com ela mesma. A pessoa vai cada vez mais se sentindo insatisfeita com o que ela realiza, no sentido de não achar que é suficiente, de não achar que ela chegou ao máximo que ela poderia dar. Tem uma questão do perfeccionismo, que é muito visível nesse quadro. E tem um elemento que é importante também, que é a pessoa não receber em troca uma recompensa adequada em relação ao quanto ela se dedicou. Essa recompensa pode ser tanto recompensa dos seus pares no sentido de um reconhecimento, mas é claro que a gente está falando também de recompensa financeira nesse sentido, né? O quanto eu me dediquei, o quanto eu posso com isso me beneficiar desse trabalho. Então, a gente tem essa equação, né? Excesso de exigência e perfeccionismo, pouco reconhecimento, uma espécie de flexibilização, vamos dizer assim, a pessoa acaba cedendo excessivamente às exigências do trabalho. Então, ela deixa de se cuidar, ela deixa de voltar para casa no horário, ela deixa de prestar atenção na relação dela com a família, com os autos cuidados mesmo. E ela acaba se esquecendo de si, nesse sentido. Vai se consagrando, né? E se dedicando excessivamente ao trabalho. e isso vai levando a esse esgotamento mesmo, como um consumo da energia que essa pessoa tem. Vamos olhar aqui. Você colocou essa parte da recompensa. Você tem muito fator ali daquela pessoa que passou a vida recebendo parabéns o tempo todo. Aquela criança que é criada de uma forma... A não se confrontar com frustrações, né? Exatamente. E aí você entra... E aí você também, no sistema educacional, dependendo de qual é a tradição da escola que aquela pessoa passou, às vezes também existe a cultura de se recompensar qualquer coisa e de dizer o tempo inteiro que a pessoa é maravilhosa. Isso às vezes vai até a universidade, às vezes a pessoa está com 25 anos, só recebeu o tapinha nas costas ali, elogios por quanto que ela é maravilhosa, quanto potencial que ela tem. Aí essa pessoa pega e cai num trabalho, né? E na primeira crítica leve, vai chorar no banheiro, acha que a vida dela acabou, né? Até por não ter tido experiência, não ter tido grandes experiências com frustrações ao longo da vida. Como que a gente consegue diferenciar o que é alguém... Está realmente esgotado pelo excesso de trabalho ou não? Você é uma pessoa que simplesmente não sabe lidar com frustrações e ela não consegue entender que você precisa acordar no horário e performar funções ali e tal. É interessante você colocar esse aspecto que talvez a gente possa chamar de vaidade, né? Da pessoa, assim. E de um certo melindre em relação à ofensa, a essa vaidade, né? Eu acho que o que diferencia isso de qualquer problema psiquiátrico, e o burnout, então, é um problema psiquiátrico, é o fato de que quando a pessoa entra e começa a apresentar, né? Essas síndromes, todos esses aspectos de esgotamento, de cansaço, de fadiga, ela por si só não consegue com os esforços próprios se opor a isso que está acontecendo com ela. Acho que essa regra serve para qualquer problema psiquiátrico, né? Então, isso é uma questão interessante também. A gente está apontando, então, agora a esfera da psicofobia, né? Que é a aversão que as pessoas têm aos problemas psiquiátricos e um certo desmerecimento em relação ao sofrimento do outro. Então, quando é que a gente olha para aquela pessoa e fala esse cara aí, ele não tem tolerância à frustração nenhuma, é um vaidoso, um narciso, e aí ele não aceita a crítica por escritar desse jeito melindrado, ou olhar para aquela pessoa e entender, ela talvez esteja num sofrimento legítimo e a gente tem que fazer alguma coisa, ou a pessoa tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, primeiro uma conversa franca, né? Sempre que a gente observa uma pessoa assim, acho que o mais importante é a gente chegar junto e tentar conversar e entender o que está acontecendo com ela se a gente está disposto e disponível a ajudá-la, né? e a entender o quanto essa pessoa consegue pelos próprios meios e pelos próprios recursos fazer face àquela situação. Doutor, como o senhor estava explicando, o burnout é causado principalmente por excesso de trabalho, embora não seja só isso. Como que eu sei qual é o meu limite? Como que eu sei o que é excesso de trabalho? É uma ótima pergunta, né? Que atividade é mais difícil de ser realizada, né? Uma atividade repetitiva e simples ou uma atividade complexa que dependa de muita concentração? Acho que essa resposta ela vai depender de cada profissão, né? Uma coisa a gente considerar e o burnout não é uma exclusividade, por exemplo, só de médicos ou de advogados ou de engenheiros ou de profissionais liberais. Nesse sentido, não. É uma situação que ocorre em qualquer profissão, seja ela profissão ligada a dar um estudo superior ou não. Bom, não é à toa que as jornadas de trabalho elas foram definidas ao longo do tempo como sendo jornadas de oito horas, né? Que a pessoa, a gente pensou se dividir o dia em três turnos, né? Vamos dizer assim, de oito horas. Oito horas para dormir, oito horas para trabalhar e oito horas para realizar atividades pessoais, que seja de cuidado com a própria família, cuidado para consigo mesmo. Bom, a questão é que essa proporção ela está mudando, né? Com o cotidiano hoje, com o celular e tudo mais, a gente trabalha sem mais nenhuma fronteira, né? Não existe mais esse respeito às oito horas de trabalho. Então, a gente está voltando para casa recebendo e-mail, respondendo mensagem de grupo de WhatsApp de trabalho. A gente está no fim de semana, recebe outras mensagens, outros e-mails, essa fronteira se rompeu. Então, às vezes a gente não respeita as nossas oito horas de sono necessárias e muitas vezes a gente não respeita as oito horas de atividade livre para tentar fazer coisas no sentido de um hobby, um relaxamento, uma atividade física para cuidar de si. Então, a partir do momento que a gente rompe essas fronteiras, a gente começa a correr o risco de se confrontar com essa situação do esgotamento, do burnout. Hoje a gente sabe, por exemplo, por pesquisas, que algumas profissões são mais afetadas que as outras, embora não sejam exclusivas, né? Por exemplo, geralmente as profissões com que você tem que lidar com pessoas. E aí a gente aponta um outro aspecto do burnout que a gente ainda não falou, que é o da relação para consigo e a relação para com o outro. No burnout tem um aspecto que a gente chama de despersonalização, quer dizer, a mudança de características da sua personalidade na tua lida interpessoal. Então, começa esse desrespeito para consigo mesmo, para com seus limites, para com seus horários e isso vai na mesma medida com o desrespeito ao lugar do outro, à visão do outro, do mundo do outro, à compreensão do outro. E com o tempo a pessoa vai evoluindo para um desprezo para consigo, um desprezo para com o outro. É um desdém para consigo, um desdém para com o outro. Então, isso é um elemento bem importante. O outro são os pares e as pessoas que são, às vezes, o nó do trabalho. Então, vamos pensar assim na situação de um médico, por exemplo, né? Que trabalha num pronto-socorro, uma situação muito estressante. Geralmente, esse trabalho, ele não respeita esse limite das oito horas. A pessoa dá plantão de doze horas, de vinte e quatro horas, de trinta e seis horas. Esse desrespeito para consigo nesse sentido de não reconhecer os próprios limites começa a se configurar então também como um desdém pela atividade dos seus colegas. Sejam os colegas médicos, sejam os colegas enfermeiros, sejam os colegas da administração do serviço ali onde ele está. E o que é o sinal de que você está tendo o desdém consigo mesmo? O desdém para com o outro é um pouco mais simples de entender, né? O que é o desdém consigo mesmo? É o momento que você acha que o seu trabalho não faz sentido? É o abandono dos cuidados para consigo, né? Essa questão de falar assim Ah, eu posso dormir um pouco menos, eu vou aguentar e eu tenho que me esforçar mais para conseguir fazer o que eu estou fazendo. Ah, eu acho que eu não preciso mais fazer exercício na academia ou ir à piscina ou fazer algum outro esforço porque essa atividade não vai me dar dinheiro ou não vai me trazer reconhecimento ou eu posso tirar isso da minha agenda. Ah, eu não preciso mais reservar uma hora para almoçar, eu posso almoçar em dez minutos é só engolir a comida e está tudo certo. Então, essa questão do abandono com esse tipo de cuidado ou seja, com a compreensão de que o nosso corpo é sagrado, a gente tem que cuidar de si e isso não pode haver seção e concessão nesse sentido, é aí que começa esse desrespeito. E aí a gente começa a desrespeitar o outro também porque aí fala bom, se eu almoço em dez minutos o outro também pode almoçar em dez minutos. Se eu não faço esse luxo que é ir nadar, ir para a academia ou fazer uma caminhada o outro também não precisa fazer. Se eu chego às dez horas da noite em casa ele também pode fazer. E aí você começa a ter um ciclo vicioso, né? Porque é normal que aquela pessoa ali que trabalha de domingo a domingo numa empresa que uma hora ela acaba sendo reconhecida por isso e suba, né? Só que, quer dizer, a pessoa ela subiu muito a custo desse desdém com ela mesma e automaticamente ela vai achar que quem não se comporta exatamente assim é aquela palavra que tanto se usa hoje é vagabundo, né? Quando na verdade a pessoa ali ela está num ciclo destrutivo. Exatamente. E a outra está num ciclo de respeito para com ela mesma. A gente tem que entender que a gente tem limite. Isso é fundamental. E então o burnout ele é uma doença dessa falta de limite, né? Limite no que tange o respeito para consigo e no que tange o respeito para com o outro. Então isso é uma coisa muito observada, né? No burnout é a agressividade verbal principalmente na lida interpessoal com os pares e com clientes ou aquela pessoa para quem você trabalha e que isso acaba gerando um ciclo de também negativo, né? Porque aí você de um certo modo acaba percebendo tem um caso mais grave que a pessoa nem sequer percebe mais o modo como ela está tratando o outro, né? O modo negativo como ela está lidando com a pessoa. Mas quando ela tem essa percepção ela também corre em culpa, né? Porque ela vai percebendo como ela está sendo grosseira, estúpida com as outras pessoas e aí isso gera frustração a pessoa move na cabeça dela uma questão de que bom então eu preciso me dedicar mais para tentar contornar isso quanto mais ela se esgota mais ela fica suscetível a ser grosseira e aí isso vai gerando um ciclo negativo também até a hora que a pessoa espana. Beleza, então tá certo. Mas ali, né? Vida normal você não pode largar o trabalho, né? É extremamente a realidade de alguém fala não, vou largar aqui ou a pessoa fica procurando outro vai ficar dois anos procurando outro dentro da nossa economia aqui, né? Não estamos na Dinamarca, né? E é isso se a pessoa não pode largar o trabalho ela tá naquele ambiente ela precisa daquele dinheiro pra sobreviver pra criar a família o que fazer? O que fazer? Você tá na prisão o que fazer lá dentro da prisão? É, eu acho que a resposta pra essa questão que é muito interessante mesmo porque a gente tá amarrado é uma armadilha que a gente acaba se colocando e não consegue sair ela a resposta ela não vai ser encontrada só na pessoa, né? Então essa essa solução de facilidade do tipo largo tudo e vou abrir uma pousada que nem é uma solução de facilidade porque você precisa ter o dinheiro pra investir você precisa acordar 4h30 da manhã ali no mercadão comprar coco de madrugada exato se você entrar no mesmo nível muito pior do que qualquer outra coisa sim, se você entrar no mesmo nível de exigência você vai entrar em burnout por suas próprias pernas ali mas então o que eu quero dizer com isso é que tem de ter implicação tanto da pessoa ali que tá empregada trabalhando que entrou nesse quadro de esgotamento de estafa como do empregador e pra isso bom, existem várias maneiras, né? de tentar contornar isso é claro que sempre tentando melhorar a qualidade do modo como o trabalho é realizado tem um trabalho íntimo pessoal da pessoa pra ela tentar reduzir essas expectativas excessivas em relação a ela o perfeccionismo esse excesso de exigência do lado do empregador oferecer as pessoas que tão ali trabalhando espaços e tempo principalmente pra que a pessoa volte a perceber quais são essas necessidades que ela abandonou de se cuidar de se alimentar bem de fazer atividade porque às vezes nem é fácil você saber o que que você deixou pra trás o que que exatamente o que você pode fazer pra tentar melhorar um pouco em que esquina que a gente virou a rua errada onde que foi que aquilo aconteceu e nesse sentido existem experiências bem reconhecidas em outros países acho que aqui no Brasil não conheço nenhuma história pra trazer mas em países como a Nova Zelândia Austrália Suécia existem experiências de redução do tempo de trabalho semanal então você tem uma redução da jornada de 40 horas semanais pra uma jornada de 32 horas ou ainda uma experiência que pode ser muito interessante é das pessoas trabalharem 4 dias por semana e descansarem 3 parece que com isso vai haver uma redução da produção um dia menos de trabalho um dia mais de folga o que que é isso mas observa-se que nessas experiências em que isso aconteceu você tem uma melhora da qualidade do trabalho nesses 4 dias em que a pessoa tá trabalhando então o que conta mais 5 dias de trabalho de uma pessoa estafada ou 4 dias de trabalho de uma pessoa bem implicada bem relaxada e com maior produtividade você gera um aumento na economia relacionada ao turismo aos cuidados pra consigo até por conta desses 3 dias de você ter uma movimentação maior da cidade de serviços que a cidade oferece que se coadunam essa necessidade de bom vou descansar 3 dias que eu faço com isso agora como é que eu vou usar meu tempo e aí tem benefícios bem importantes assim eu queria trazer um dado inglês da Inglaterra em um ano na Inglaterra você tem 40 milhões de dias de trabalho perdidos no país por conta de estafa no trabalho nossa o que significa isso pra uma população de 70 milhões de pessoas então será que não seria mais interessante distribuir esses dias como dias de descanso ao invés de olhar isso pra deixar isso acontecer como os dias de perda isso é um outro dado interessante assim de pesquisa mundial mesmo sobre o fardo do que tem as doenças mentais em relação a todas as outras doenças que nos acometem em anos perdidos de vida os problemas psiquiátricos eles ocupam um terço desses problemas é a maior carga o maior fardo da humanidade em relação ao sofrimento na sua vida é relacionado aos problemas psiquiátricos e isso gera problemas econômicos enormes assim hoje a gente tem o seu dado de que 3 trilhões de dólares por ano são são gastos ou são perdidos na economia por conta dos problemas psiquiátricos um trilhão é o dinheiro movido pelo próprio problema psiquiátrico consulta médica gastos com medicamentos e tudo mais e dois trilhões ou seja dois terços de todo esse dinheiro por isso que eu falei que ou se gasta ou se perde é o dinheiro que não é produzido por conta dos problemas e a perspectiva pra daqui a 10 anos em 2030 é que esse valor suba pra 6 trilhões de dólares e continua com essa mesma proporção dois terços ou seja 4 trilhões de dólares que se perdem por ano porque não se produz porque as pessoas elas não conseguem dar conta dessas atividades como que isso se dá no ambiente de trabalho por três fenômenos o presenteísmo ou seja a pessoa que está ali na mesa dela sentada na cadeira dela na frente do computador e que não consegue produzir porque ela não consegue se concentrar e realizar a atividade adequadamente o absenteísmo ou seja a pessoa que sequer consegue ir ao trabalho pelo esgotamento e o turnover a rotatividade ou seja aquela pessoa que vai começa a trabalhar não dá conta do recado a chefia olha e fala esse cara não está adequado manda embora ou a pessoa se esgota e pede demissão então o presenteísmo ele ocupa dois terços dessa perda no mundo do trabalho mas a rotatividade e as faltas no trabalho ocupam a outra parte o outro terço são questões muito importantes e nesse sentido eu digo que a implicação não é só da pessoa do paciente com burnout mas do empregador do chefe porque se ele não tomar essa questão nas mãos e não olhar para a sua equipe para a sua empresa para os seus subordinados como pessoas que tem necessidades que a empresa tem de fazer algo por ela senão ele vai perder essas pessoas o que é esse capital humano que se perde se a empresa não tem essa sensibilidade ela vai fatalmente sofrer dessa doença conjuntamente com as pessoas que estão ali é complexo mesmo até porque se alguém tentou fazer uma estatística uma estatística nítida sobre os males vão colocar do presenteísmo a pessoa está ali mas ela não está dificilmente o número o número seria tão acurado porque é muito difícil você ver ali aquele seriado o The Office ele era muito sobre isso as pessoas tinham que cumprir a carga horária tradicional dos Estados Unidos 9 a 5 o nosso 8 a 6 e a grande coisa ali uma parte das histórias do seriado girava em volta de você de como matar tempo no trabalho os quadrinhos do Gilbert ali eram geniais também que era basicamente sobre como relaxar no seu cubículo transforme seu cubículo numa praia aí várias empresas tentam coibir esse tipo de coisa cortando rede social e tudo mais mas é engraçado porque aí vai virando uma coisa não é mais tão possível porque começaram cortando o Facebook o YouTube dos computadores normais só que agora o negócio tá no bolso eu trabalhei numa empresa que eles não deixavam a gente entrar com o celular era na era pré smartphone a gente tinha que deixar numa cestinha era em 1999 isso daí a gente tinha que deixar os start-up ali numa cestinha e ir pra lá aí lá dentro a gente também não podia usar o telefone da empresa pra ligações pessoais então era tudo monitorado tinha um intercept interno lá dentro pra não deixar ninguém fazer uma ligação pessoal você ficava preso mesmo era realmente uma cadeia e se você fugisse pra rua pra respirar você já tomava uma justa causa que você não podia sair era tudo trancado mesmo era um lugar em cujos gestores entendiam que quem não fizesse aquilo era vagabundo é claro que a rotatividade era gigantesca teve o caso de uma pessoa que ficou um dia tinha que entrar tinha que bater o cartão e era cartão de ponto mesmo tipo Charles Chaplin tinha que bater o cartão até as oito e três era até as oito até as oito e três pro dia só que aí ela chegou tipo oito e quatro oito e cinco aí manda e fala sai e só volta depois do almoço e você não vai receber essa metade do dia aí pegou foi embora pra casa eu não eu precisava do emprego e aí eu peguei e fiquei na rua moscando indigente ali voltei meio dia só pra comentar desse tipo quais as situações que colocam as situações que o trabalho às vezes pode pode colocar pra gente acho que um ponto importante a gente tinha falado sobre a semana de quatro dias né eu até pelas pelas reportagens e pelas reportagens sobre economia tudo mais que a gente faz normalmente a gente já já é nítido né que na nossa era de automação de tudo mais ali o ganho econômico que você teria com a semana de com a semana de quatro dias é visível você teria menos staff e mais oportunidades em outras áreas né em outras áreas ligadas a lazer e tudo mais qualquer fim de semana seria possível fazer uma viagem e tal né porque você teria o tempo de se locomover aproveitar um pouco e voltar então quer dizer você teria ganhos econômicos ali a minha questão eu queria passar ver o que você acha também é que às vezes a lei sozinha não resolve né que aí poxa você pega ali aí o vamos dizer o trabalhador normal o CLT ou mesmo que não é CLT ele tem um acordo de boca ali que ele vai trabalhar oito horas por dia e a gente sabe que não é bem isso que acontece que não é isso que acontece né tipo chega a ser mal visto ali e tal quem cumpre só o horário quem não responde não responder uma mensagem um whatsapp de trabalho sábado à noite já é considerado quase igual chegar atrasado né que é o grande crime ali né desde a revolução industrial quer dizer você pessoalmente pelo que você sente você acha que se instituíssem isso talvez não mudasse tanta coisa por conta da cultura que a gente já entrou então você mexeu no ponto mais difícil que é essa questão de mudança cultural mudança de hábito e a aposta né nessa nesse novo modo quem começaria a fazer isso primeiro pra servir de exemplo pra chamar os outros a entrarem no mesmo barco né é uma questão talvez pareça radical pra muitas pessoas mas você trouxe esse elemento né isso traria oportunidades pra outros outros setores econômicos lazer, turismo e tudo que no cômputo geral na conta da sociedade como um todo seria interessante mas talvez o chefe ali de serviço que tá produzindo programando pra computador e precisar que as pessoas estejam ali os cinco dias da semana ele vai achar que essa matemática é furada e que ele vai perder dinheiro com isso né então quando é que a gente vai estar sensível pra essa mudança geral que acho que tem que ser uma mudança que todo mundo entenda e acompanhe e aceite né é óbvio que as empresas não precisam fechar quatro dias perdão três dias e ficar funcionando quatro você pode ter pessoas que façam jornada da segunda à quinta sim você trabalha com os todos e as duas pessoas trabalham de terça perdão de segunda à quinta e terça à sexta você faz essas nuances e aí as pessoas fazem fim de semana de sexta a domingo ou de sábado a segunda-feira uma outra questão também bom se não se reduz os dias de trabalho porque pensa-se que isso não vai ser tão interessante a gente fica com medo de reduzir isso no trabalho medo de diminuir a nossa produtividade talvez fazer uma mudança no uso das horas ao longo do dia a gente precisa necessariamente estar sentado na frente do computador às oito horas não seria interessante passar a primeira hora do trabalho fazendo uma atividade que seja uma atividade física mesmo hoje a gente pensa muito na atividade nos exercícios na ginástica laboral numa perspectiva de diminuir lesões por esforço repetitivo as dores decorrentes da questão da postura no trabalho uma questão mais ergonômica mas a gente não pensou ainda nos exercícios focados em relação à questão da saúde mental trabalhos de meditação trabalho de alongamento trabalho e mesmo trabalho aeróbico se todas as pessoas pudessem passar a primeira hora do dia antes de começar a trabalhar se exercitando no sentido de uma corrida ou uma atividade em que aumente a oxigenação do sangue aumente o calor do corpo quer dizer uma atividade aeróbica isso certamente isso é provado isso melhora a capacidade de concentração melhora a capacidade produtiva das pessoas isso não foi quantificado mas será que não valeria a pena a gente oferecer no trabalho no ambiente de trabalho essa primeira hora obrigatória mesmo da pessoa se dedicar à saúde dela fazer isso e o quanto teria de repercussão posterior nessas outras sete horas então que a pessoa trabalharia certamente seria positivo a questão é justamente a mudança de mentalidade para assumir aceitar isso e esperar os resultados a longo prazo porque também não é uma coisa que você vai observar a mudança depois de uma ou duas semanas você vai ver na sua equipe que vai se manter feliz que vai trabalhar com você por anos que vai ter menos rotatividade as pessoas vão estar presentes e ter mais dedicação é isso é uma questão de aposta mesmo é e a gente eu acho que o lado positivo disso né é que as tarefas que exigem mesmo que você fique você que fique parado que você fique sentado fazendo uma coisa as tarefas ali de produtividade em relação em que o tempo e a produção estão ligados a gente tem diminuído isso até a experiência pessoal um dos empregos que eu tive no final da adolescência foi de ser uma coisa que nem existe mais que é de ser telefonista era telefonista da Embratel funcionário público ali e tal a gente tinha uma jornada de cinco horas sábado e domingo não existia o que existia é que a gente ganhava mais ali e tal quando trabalhava nos dias que não tinha muito carro na rua você começa a esquecer que dia que é cada coisa mas era isso era um meio período clássico cinco horas e aí você tinha vinte minutos pra comer alguma coisa e você tinha o que se chamava de emergências que era a cada hora você tinha direito a cinco minutos pra ir no banheiro era bem revolução industrial revolução industrial mesmo e precisava ser desse jeito porque o negócio lá funcionava 24 horas por dia sete dias por semana e funcionava até mais na noite de ano novo as pessoas se telefonavam mais ali se telefonam mais agora não desse jeito o que aconteceu o que aconteceu com esse trabalho que era feito bem revolução industrial mesmo ele se ele existe hoje ele é muito menor do que era antes eu sei que as coisas que eu operava lá são todas as coisas que foram automatizadas nesses últimos vinte anos foi basicamente na época ali pra fazer uma ligação pra fora o telefone de casa não tinha potência ali e tal quase pra fazer a linha caia dava pra fazer mas aí você tinha que ligar no operador ali e tal que aí era eu aí a pessoa ia lá e fazia a ligação pra fora quer dizer esse tipo de coisa e vários outros primeiro teve até uma reação ludita em relação a isso que era tipo meu Deus os empregos estão acabando e tão mesmo não é só ludismo a gente tá igual você falou a gente tá no meio de uma revolução de uma outra revolução econômica e que ela vai deixar e já está deixando mortos e feridos pelo caminho talvez o lado positivo o lado positivo dessa história toda é que realmente a quantidade de ocupações que exigem a sua presença automática ali e tal esteja diminuindo e agora a gente não abre um pouco as janelas ali e tal pra você começar a entender o trabalho não exatamente uma coisa pô o cara tá oito horas olhando pra tela do computador dele parabéns não vou pensar em demitir esse sujeito ah não você tem que olhar o que a pessoa realmente faz e não como como ela tá fazendo quantas quantas horas ali e tal que ela que ela tá na frente da tela é que acho que a mudança dessa questão do trabalho padronizado e repetitivo pra um trabalho mais criativo e a valorização desse tipo de trabalho que acho que é o que tá acontecendo no esteio dessa nova revolução já que os robôs vão substituir essas tarefas repetitivas e vai ficar pra nós humanos fazer o trabalho intelectual propriamente dito trabalho criativo trabalho principalmente de relações interpessoais essa é pelo menos é a grande promessa que a gente vê daí pra frente vamos ver como isso vai acontecer mas esse trabalho ele também exige um cuidado nesse sentido e acho que muitos desses quadros de burnout eles vão surgindo nessas nessas profissões em que a demanda pelo contato pessoal a relação com outras pessoas é muito intensa essa relação precisa ser cuidada né e acho que assim a melhora do tempo da pessoa refletir o modo como ela se relaciona com os outros o tempo dela cuidar de si pra entender a necessidade do outro de cuidar de si também é isso que precisa ser cultivado é essa cultura que precisa começar a ser pensada e trabalhada é engraçado né porque a maioria acho que a maioria das pessoas eu tô colocando eu como bom eu pelo menos sempre tive a tendência de achar que a pessoa que vai poder entrar ficar louca com o trabalho entrar numa estafa total vai desligar era justamente aquela que era clerk mesmo aquele que é telefonista que é caixa supermercado que é aquela coisa que putz não para não para não para né e que um trabalho em que você tem que lidar com pessoas é uma coisa linda uma coisa bonita né coisa giz de cera ciranda né tal aquela coisa bonita linda e é engraçado pela minha experiência pessoal mesmo ali tal tipo os vários trabalhos os vários subempregos que eu tive que precisava que precisava de produção contínua eles eram muito mais relaxantes do que os empregos que vieram depois que exigiam exigiam relações interpessoais intensas e cada vez mais intensas tem uma frase do Harry Miller no Trópico de Capricórnio o personagem principal que é ele trabalha na companhia telegráfica demoníaca e daí ele fica mandando mensageiros pra lá e pra cá e tal um trabalho totalmente mecânico e num dado momento ele diz era mais fácil pra mim aceitar trabalhos imbecis porque eles deixavam meu espírito livre né é um pouco isso os trabalhos altamente criativos por mais que não tenham a dimensão mecânica ininterrupta de fabricar parafuso eles também podem ser muito desgastantes né os criativos e os que dependem da relação humana né só pra trazer alguns dados estatísticos tem pesquisas que mostram que dos professores por exemplo entre 30 e 35% deles sofrem algum nível de esgotamento no trabalho relação humana você tá falando isso aí professor médico médico enfermeira enfermeiro tudo isso médico exatamente entre os profissionais de saúde desses que lidam direto tocando a pessoa ou seja a pessoa da enfermagem até 60% às vezes é impressionante nossa é quase o contrário do que a gente imagina deve ter gente ali imagina que fala não seria legal ser enfermeiro vou conversar com um monte de gente vou ajudar um monte de gente já vi mais de uma pessoa que veio falar coisas bem parecidas com isso e é engraçado que é o oposto justamente sim é um trabalho que exige muito e a pessoa também se exige demais porque você não pode falhar nesse tipo de trabalho todo mundo falha mas a questão é talvez uma falha minha encorra na piora daquela pessoa ou até na morte no caso de um de um enfermeiro de uma médica então é que geralmente esses trabalhos justamente que lidam nessa tensão em que você não pode incorrer em desvios você tem que estar o tempo inteiro numa avaliação constante do teu trabalho da tua atividade da tua possibilidade de errar ou não errar se você não cuidar disso o nível de de ansiedade aumenta demais e aí disso pra começar a perturbar o sono a perturbar o apetite a perturbar a libido a perturbar o humor são dois gestos né então e aí a gente fala de novo daquele quadro que a gente estava descrevendo no começo que é esse quadro que se assemelha muito à depressão mas como ele tem uma origem muito clara das relações de trabalho dessas relações de exigência e perfeccionismo a gente vai falar do burnout mas assim é interessante também o ouvinte ter claro assim que quando o burnout está muito avançado a gente não vê diferença no modo como aquilo se dá em relação a uma depressão a pessoa chega no consultório deprimida a questão a gente vai retomar a história dela e de novo a gente não está falando só de depressão de ficar down a gente está falando todos os transtornos de ansiedade tudo mais ali que está dentro desse quadro gigantesco toda pessoa ela tem em si uma predisposição para desenvolver um ou outro problema psiquiátrico qualquer pessoa toda pessoa toda pessoa a questão é o nível de estresse que você vai submeter àquela pessoa então se a gente pegar 10 pessoas aqui e começar a expor uma situação estressora tem aquelas que vão ter um momento que elas vão romper e aí aquilo pode abrir um quadro de depressão de ansiedade às vezes uma psicose às vezes um transtorno de impulsividade e tal a gente vai se protegendo para evitar que a gente encorra nisso mas está todo mundo sujeito não existe ninguém vacinado contra problemas psiquiátricos a gente vai criando modos de proteção vai entendendo maneiras de se cuidar para evitar que a gente encorra mas às vezes a gente não percebe a gente entra numa armadilha que o nosso trabalho nos colocou e a gente também nos colocou e aí a gente pode apresentar um problema nesse sentido e o tratamento como é? então o tratamento ele vai depender do momento em que a pessoa se encontra do quanto essa síndrome de esgotamento do burnout avançou então se a gente está falando de uma pessoa que percebeu rapidamente uma mudança no comportamento uma mudança no padrão de sono no padrão alimentar na libido na relação com as pessoas e procura ajuda às vezes uma psicoterapia um apoio pontual que vai durar alguns meses e mudança dietética mudança no padrão de atividade física às vezes uso de algumas vitaminas a vitamina B12 por exemplo é uma vitamina que está relacionada a uma melhora de quadros de estafa as vitaminas do complexo B e tudo você pode nesse primeiro momento dar um contorno nesse sentido geralmente as pessoas elas não não se sensibilizam tão rapidamente a própria pessoa ela é psicofóbica em relação a ela mesma ela fala isso aqui que eu tenho é falta de vergonha na cara é preguiça eu tenho que levantar e continuar e tal e as pessoas acabam avançando aí no problema e quando a gente vai vê-la ela já está com uma questão um quadro mais moderado grave e aí o tratamento se assemelha ao tratamento de um quadro depressivo um quadro de ansiedade então bom claro a gente sempre orienta mudança dietética mudança no padrão de sono mudança no sentido das atividades físicas e aí começa um trabalho terapêutico psicoterapêutico para entender a dinâmica do que foi que a levou e que é predisposa a essa questão no trabalho embora às vezes a gente se confronta com a situação de que certo a pessoa tem ali um padrão de perfeccionismo de alta exigência e tal mas às vezes é o trabalho mesmo que está gerando isso nem sempre a gente consegue interferir nesse âmbito quer dizer tem saída né mas se se ficar nítido que a fonte é o trabalho claro que já era antes mas se ficar nítido que não tem nenhum esforço que a pessoa possa fazer que vá mudar os inputs negativos do trabalho então a decisão teria que ser vamos trabalhar para trocar de trabalho né ou para trocar de trabalho ou para trocar sua relação com o trabalho nem sempre todo trabalho também é cruel né acho que tem uma existem empresas empresas instituições instituições acho que cada caso é um caso é claro mas sim às vezes o que a pessoa tem que descobrir nesse processo terapêutico é que aquela atividade não é para ela ou o modo como ela se relaciona com aquela atividade não é para ela e bom às vezes é uma descoberta fácil às vezes é difícil às vezes tem contingências externas a pessoa simplesmente não pode sair do trabalho por uma questão econômica então como ela pode se adaptar para continuar naquele lugar e aí falando do ponto de vista do empregador da instituição seja ela pública ou privada numa situação ideal deveria existir nas empresas nessas instituições hoje a figura que é do médico do trabalho mas um médico focado na saúde mental isso seria uma situação excelente e que pudesse pensar em estratégias para evitar que as pessoas incorram nesses problemas mais graves essas estratégias elas podem ter a ver com o diagnóstico precoce de uma pessoa que está se encaminhando para um problema desse pode tem a ver com tratamento farmacológico a medicação tem mas não só isso tem a ver com trabalho preventivo então significa repensar o uso do tempo no trabalho a qualidade de como esse tempo é usado estratégias outras que não pensar que o tempo do trabalho tem que ser completamente no sentido da produção que acaba não acontecendo como a gente vê com a questão do presenteísmo mas ele pode ser usado para outras situações que qualificariam o tempo restante então melhorando oferecendo aos funcionários atividade física atividade de lazer dentro do ambiente de trabalho para que isso melhore a produtividade dela algumas empresas já fazem isso mas numa situação ideal isso deveria ser uma prática comum e horizontal para o país inteiro não perfeito só queria te agradecer obrigado mesmo agora a gente fica por aqui e mês que vem a gente volta então com mais um episódio do terapia um abraço até mês que vem valeu tchau tchau